Enfim, começamos. Hoje teve a primeira mesa de negociação da campanha salarial 2024. Começamos com um problema. Tínhamos que ajeitar a representação sindical, FONASEF, FONACAT, duas pautas de reivindicação que se tornou uma só na construção unitária dos dois fóruns. Então, isso fez com que o governo hoje solicitasse da gente uma explicação sobre os quatro itens da pauta. Nós explicamos, deixamos claramente para ele qual é o nosso objetivo, que é queremos o que desejamos. A partir daí, nós conseguimos algo importante e que vai precisar muito do trabalho de base para que a gente saia vitorioso. Foi o que nós conseguimos. Está marcado para o dia 25 de julho a primeira mesa para discutir o revogaço. Item por item das instruções normativas, das portarias, do decreto que nós queremos modificar ou queremos revogar. Então, dia 25 é isso. E no dia 4 de agosto, o governo vai responder a nossa pauta de reivindicação salarial. Nós apresentamos a proposta de recompor as perdas salariais de julho de 2010, com reajuste em dois blocos. Um, para quem teve dois reajustes, outro para quem teve quatro, recuperando as perdas salariais nos próximos três anos. E o governo vai responder no dia 4 de agosto. Precisamos de mobilização, de organização, de luta. Precisamos de você, da base, participar efetivamente das assembleias, das organizações, dos sindicais, daquilo que a gente construiu na base, porque é a nossa luta que vai fazer com que a gente saia vitorioso. O início da campanha salarial se deu, estamos em processo de construção da resposta do governo. O governo vai nos responder e nós precisamos estar organizados, mobilizados para ter uma resposta que atenda os nossos sonhos, que atenda os nossos interesses, que atenda os nossos desejos. Vamos à luta, vamos construir a campanha salarial 2024.